Oi gente, eu sou a Malu e eu vim gravar meus vídeos muito legais aqui no nosso canal E gente, no vídeo de hoje, eu tomando Starbucks, vocês vão vir comigo e eu vou dar uma nota pra vocês Tô aqui dentro do carro Peraí, já pôs o cinto, que é óbvio que tem que pôr para os cuidados Pessoal, vai demorar um pouquinho pra eu chegar lá Mas eu tô com muita vontade de tomar, então eu vou Gente, primeiro eu vou passar indo ao shopping, depois eu vou lá tomar o Starbucks Gente, tá vazio! Eu tô aqui do lado do shopping, minha mãe tá por trás Eu tô aqui dentro da loja de mim aqui, minha casa E depois eu vou lá tomar o Starbucks Gente, agora eu estou indo para o shopping Na verdade é outro shopping, porque eu já tava em um shopping agora, né? Vambora Agora eu vou almoçar O meu almoço vai ser o McDonald's E depois eu vou tomar o meu Starbucks Ali ó gente, o McDonald's Acabei de pedir o pedido Nossa, o pedido é há 21 anos E aí gente, eu tenho que procurar a mesa e tudo isso Mas, tudo bem Olá, eu já peguei aqui o meu Starbucks No começo eu não gostei, mas agora eu tô adorando Ai, como eu falei no começo do vídeo que eu ia dar nota Eu vou dar 9.5 Eu só não gostei muito, porque a moça, ela não tinha um real Ela teve que adicionar um outro negócio lá Mas, no geral, talvez eu tenha amado, eu tinha dado 10 Mas tudo bem Pessoal, como vocês viram, eu já tomei Eu já falei a nota que eu dei Mas é porque minha mãe já tem que ir no... Qual que é o nome, mãe? Avelã No avelã tem castanha, não tem? E eu não gosto de castanha Aí, eu fiz castanha No avelã A moça falou assim Você quer... Avelã no... No seu... No seu... No seu... Você quer avelã? É Aí eu falei... A minha mãe falou assim Ela quer Porque eu nunca tinha experimentado avelã Aí eu fui lá E aceitei, né? Eu fui tomar Aí, no final, minha mãe vai falar que tinha castanha Mas, na próxima vez que eu for tomar ovo Se não tiver de morango Com as coisas que eu quero Eu vou pedir chocolate, mas sem avelã Mas, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixaram o seu like? Já se inscreveram no canal? Apertaram o sininho das notificações? Então, tchau, tchau Até o próximo vídeo Yuppie!